2022 já começou e se você quer gerar muito resultado para esse ano, esse podcast vai te ajudar. Vai te colocar em movimento. Hoje está diferente, você que está nos acompanhando aqui, nós estamos em um ambiente diferente para falar sobre alta performance, gestão de serviços e como que a tua performance física vai ajudar você a gerar mais resultados ainda. Então fica com a gente que esse é o nosso primeiro podcast Empresa Mais Lucrativa que está só começando. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Empresa Mais Lucrativa de 2022. Um podcast um pouco diferente, um podcast verão, aquela maneira um pouco mais leve. Hoje em um ambiente diferente para você que está nos assistindo no YouTube, para você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, saiba que hoje nós estamos em um lugar diferente. Estamos em uma academia e hoje eu estou sem a minha parceira de bancada. Minha parceira de bancada deve estar nos ouvindo nesse momento agora, porque ela está nas suas merecidas férias, mas em compensação, tenho aqui nada mais, nada menos que meu amigo, meu parceiro, cliente e amigo, Max Prestes da Wellness Academia, que está cedendo inclusive a casa. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Imagina, Marcelo, é um prazer a gente estar aqui, realmente a gente está num cenário diferente. Eu sou um ouvinte do podcast, vejo o podcast sempre no YouTube. E cara, eu vou te falar que eu estou até apreensivo, porque eu estou aqui no local, que é da Daiane, se ela estiver ouvindo. que responsabilidade da Daiane aqui, no teu lugar. Ela falou, amor, eu vou lá também, eu vou conversar, eu preciso ir. Eu falei, não, não, agora deixa lá que hoje vai ser um papo diferente. Só eu e o Max, a gente vai falar sobre outras coisas, pode ficar com as férias, ela gosta desse lugar, mas hoje está muito bem representado. Está muito bem representado. Obrigado por ter aceito o convite, aceito o desafio. Te tirei um pouco da tua rotina e do dia a dia, mas é por uma justa causa. Com certeza. Acho que hoje, aquilo que a gente conversou nos bastidores, a gente tem muita coisa que faz muito sentido, que tu vinha me falando. Tu falou para mim, sou aluno aqui, estou na UELNES, sou aluno da academia. E uma das coisas que a gente vinha falando é que a performance física, a nossa máquina, ela precisa estar funcionando muito bem em alta performance para que a gente consiga refletir isso para os nossos negócios. E aí, quando tu me falou isso, eu falei, cara, vamos ter que falar isso para o podcast, para a galera, porque assim, 2022 é o ano do grande resultado. Então, assim, todo mundo está querendo gerar bastante resultado. Viemos aí de um ano de 2020 totalmente paralisado, enfrentamos vários desafios, 2021 começou uma recuperação e em 2022 o pessoal está querendo performar em alta performance. E aí que vem, eu falei, cara, como é que eu vou falar de alta performance sem ligar a alta performance pessoal? Eu falei, vou convidar uma pessoa que realmente entenda não só a parte teórica da alta performance, mas a parte prática. E aí, viemos na Melhor Academia de Criciúma, acho que até fala um pouquinho aqui, o pessoal que está chegando agora que não conhece o Max ainda, não conhece a Wellness. Conta um pouquinho da história antes da gente entrar no assunto aí, deixa o pessoal te conhecer um pouco mais. Boa, Marcelo. Eu vou falar um pouquinho, resumidamente, do que nós já conversamos muito, né? Sobre, tem muita coisa realmente da alta performance, da alta performance, mas antes, o Max veio para Criciúma em 2004, eu sou um gaúcho já radicado em Criciúma, sou um Criciúmense de coração, minha filha é Criciúmense. Chegamos em Criciúma em 2004, onde tinha um cenário de personal trainer emergindo na cidade, Marcelo, e nós começamos a trabalhar numa academia que tinha no centro da cidade, hoje mudou o foco, mudou o nome, foi vendida. E construímos o início de carreira ali, no início de 2004 para 2005, e fomos abrindo esse mercado de personal trainer na cidade, juntamente com outros quatro ou cinco colegas que são mais antigos como eu na cidade e na área de fitness. Em 2009, decidimos empreender e montamos uma academia chamada Wellness, que vocês estão hoje aqui, só que ela era bem menor. Nós começamos com um estúdio pequenininho, numa rua aqui perto, próximo, ficamos dez anos lá. Chegou um momento que o Max Técnico teve que dar espaço, e aí que nós nos conhecemos, aí vem a nossa conexão, Marcelo, e nas nossas conversas que o Max Técnico teve que deixar um pouquinho de lado o fator técnico e entrar no mundo que até então era novo. Parar de vender hora. Exato. E começar a pensar num business, pensar num negócio. Exato. E aí nós começamos a fazer uma imersão nesses conteúdos ligados à gestão, à administração, que a nossa carreira como profissional de educação física, a graduação em educação física, ela não nos prepara para isso, né, Marcelo? A gente sai um bom técnico, e muitas vezes um bom técnico, o mercado leva a empreender, só que ele não tem competências nenhuma na área de liderança, na área de gestão, na área de finanças, e de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a gente vem buscando se aprimorar desses conhecimentos para fazer com que o que vocês estão vendo hoje se torne uma academia referência, que tenha excelência em tudo que a gente faz. Sem dúvida, é referência, é acho que prova de aluno, né? Então, aluno aqui, enfim, um ano já na academia, vejo que realmente é diferenciado em questão de atendimento, questão de cuidado do aluno. E aí vem o primeiro ponto, né, que tu tá colocando a questão do técnico. Então, um prestador de serviço, né, vamos trabalhar aqui o profissional de educação física, ou a gente pegar um fisioterapeuta, nutricionista, enfim, toda pessoa que vem de serviço, ela tecnicamente, ela tem que ser muito boa naquilo lá. Só que você ser tecnicamente muito bom naquilo que você faz, não te torna um empresário bom, daí não te torna um empreendedor bom. E por isso que muitos educadores ou fisioterapeutas, nutricionistas, ou pessoas que trabalham com prestação de serviço, travam quando vão, saem do mundo sendo um colaborador ou um prestador de serviço em um determinado local e vão empreender. E vão empreender. E aí, eu acho que vem a primeira mudança visível, né, no meu ponto de vista, que aí eu quero confirmar contigo, que é aquela máxima que nós tínhamos, que toda academia de ginástica, ela é bagunçada, tipo, é desordenada, não tem uma padronização, que é justamente por essa falta de conhecimento de gestão do proprietário, que era um personal, era um professor de educação física, ele é muito bom fazendo o serviço, só que não fazendo a gestão. E aí, quando você entende de gestão, você começa a perceber, opa, peraí, tem coisa aqui que eu posso melhorar. Acho que foi esse estalo que mudou? É, eu acho que esse é o ponto da virada, né, Marcelo? Você falou muito bem, e há uns dias atrás, quando nós fizemos a imersão lá contigo, teve algo que você falou que talvez você nem tenha percebido, mas aquilo entrou na minha cabeça de uma forma. Então, você fez uma pergunta para todo mundo lá, será que o líder, ele precisa de alta competência técnica? E a maioria da galera levantou a mão, sim, sim. E eu cheguei para você e falei, não, Marcelo, o líder não precisa e não necessita ter alta competência técnica, porque as ferramentas que o líder precisa são completamente diferentes das técnicas. Vamos traduzir isso para deixar mais claro? Por exemplo, nós viemos de uma formação altamente técnica e de educação física, onde o importante para a gente é oferecer o melhor treinamento para você. Só que daí, no momento que você está por trás dos bastidores, na frente de uma academia, que vai oferecer serviço para um monte de gente, a gente precisa se preocupar em excelência. O que é excelência? Nós viemos num mercado, Marcelo, onde as academias de antigamente, de 10, 20 anos atrás, não se preocupavam com limpeza de equipamento, você pegava um peso desse aqui que a gente está vendo, você saía com a mão enferrujada. Aí você estava com uma blusa branca, você passava, a blusa nunca mais saía aquela mancha amarela. Não se preocupava com temperatura da climatização. E quando a gente fala em excelência, você precisa cuidar disso. O equipamento tem que estar impecável. Você tem que estar extremamente limpo o ambiente. Ainda mais depois de uma pandemia, onde as pessoas cuidam mais disso. Você tem que estar com a temperatura do ar-condicionado extremamente perfeita em uma cidade como a nossa, que é um calor infernal. Você tem que estar com a equipe altamente treinada em termos de comunicação para te oferecer a melhor experiência. E isso a faculdade técnica não ensina. São as competências de gestão que vão ensinar. Vocês estudam lá na faculdade anatomia, fisiologia, biomecânica, biomecânica, mas não estuda gestão. Não estuda gestão e está tudo certo, é do jogo, não fala para isso. Aí a gente tem que procurar as empresas e os profissionais que vão nos dar essas ferramentas. E como eu falo, tem que estudar. Acho que o aprendizado nunca para. Nunca para. Eu vou subindo um novo degrau. Esse novo degrau tem novos desafios. Então eu preciso realmente entender que tipo de habilidade, que tipo de competência eu preciso desenvolver para que eu consiga chegar no meu próximo nível. Essa questão da limpeza, do cuidado, dos detalhes, muitos talvez que estejam nos ouvindo agora falam assim, mas academia é aquela coisa mais roots, isso aí talvez seja uma perfumaria, seja um excesso de zelo. Mas eu vou te dizer que para você que está nos ouvindo e talvez tenham passado isso para a sua cabeça, é aí que vem o equívoco, porque existe uma coisa muito bem formatada no modelo de negócio da Wellness e aí no modelo de negócio também do Max, que é a questão de posicionamento. O teu público é basicamente o mesmo que o nosso. Nós trabalhamos com empresários que buscam grandes resultados, grandes resultados, depois nós vamos entrar na performance física de grandes resultados, mas eles buscam grandes resultados e eles buscam excelência em atendimento. Ou seja, você viu, você for na imersão, os empresários que vão para a imersão, eles buscam excelência em atendimento, em conteúdo, em transformação e algumas pessoas que vão analisar de fora, vão achar que talvez é excesso de perfumaria, não precisa de tanto cuidado, de tanta atenção, mas precisa. Para aquela persona, para aquele perfil de cliente que a gente quer atender, realmente precisa, faz diferença. E aqui eu percebo. Eu não sou o rato de academia, mas assim, eu estou sempre em movimento, sempre academia. Conheço academias em vários locais do Brasil, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E eu já te falei, nos bastidores, mas repito aqui, não tem estrutura no nível que a UELNES oferece aqui na região sul, é igual, não existe. Por quê? Porque você atende um público muito específico, que é o empresário, é o médico, é a empresária que quer um atendimento diferenciado, que é o ambiente onde não tem aquela muvuca. Isso, para mim, foi um grande diferencial. Porque sempre que a gente chega aqui, cara, tem equipamento disponível, não tem aquela fila, não tem que ficar esperando, o ambiente é interessante. Então, assim, tudo isso torna o local mais diferenciado ainda. E de onde que vem essa percepção? Assim, eu vou criar mais uma academia? Não, eu vou criar um conceito diferente da academia. De onde veio essa necessidade? Ou você diz, não, cara, eu preciso ir por um caminho diferente. Como é que saiu isso? O Max acordou de manhã e como é que surgiu isso? Marcelo, eu acho que tu resumiu muito bem o conceito e o desenvolvimento do nosso avatar, nossa persona. Mas a ideia surgiu lá atrás. Quando a gente tentou formatar a academia ideal, vamos dizer assim, a gente pensou numa lacuna que tinha no mercado. A gente tenta sempre resolver um problema ou minimizar esse problema. Nós tínhamos de um lado as academias que só trabalhavam com personal trainer, que o preço lá em cima, entregando um resultado legal, entregando valor, mas o preço muito alto para uma grande parte da população. E por outro lado, as academias que ofereciam uma mensalidade extremamente baixa, mas não entregavam nada. Sim. Além de uma mensalidade baixa. Como tem até hoje, né? Eu falei, cara, nós precisamos ter um caminho do meio aí. Porque tem público muito exigente e público que está disposto a pagar um valor justo e que ele consiga ter um resultado, uma entrega muito satisfatória, muito boa. E em cima disso, a gente foi formatando o modelo de negócio, né? E a gente foi muito feliz com isso, Marcelo. A gente gosta de ter um público exigente. A gente gosta porque a gente nunca está satisfeito. A gente busca excelência. Excelência não existe. Ela sempre está em busca, né? É aquela história do learning mode sempre one. Eu estou sempre no modo aprendizado ligado, né? Eu estou sempre querendo melhorar um pouquinho. E o nosso público merece isso. Porque ele é um cara exigente. Ele chega aqui falando, cara, eu vim de outro lugar onde a academia era cheia, era tudo sujo, o equipamento enferrujado. E eu precisava estar esperando o equipamento. Não tinha ninguém para me atender. Eu tinha que estar chamando o professor. E aqui você não encontra isso, Marcelo. É o nosso ativo. Mais escasso é o tempo. E a gente pensa nisso. Tanto que o formato da imersão, ela poderia facilmente ter três dias. em termos de conteúdo. Só que a gente customiza o conteúdo e entrega ele de uma maneira prática para que seja feito em dois dias. E muito bem aproveitado, puxado, intenso. Mas para quê? Para que os participantes possam economizar um dia. Porque eu sei quanto vale um dia na tua vida. Claro. Entendeu? Da mesma forma, eu vou ficar numa academia e eu vou ficar duas horas para conseguir fazer a série. Agora, se eu posso fazer aqui em 50 minutos e ter um resultado melhor? Ou eu estou ganhando uma hora por dia. Então, isso é um diferencial. Isso é um diferencial. Porque quando a gente pensa em excelência, em excelência, o conceito da Disney diz que o que é o nosso grande segredo de sucesso? É pensar em detalhes, tão detalhes que poucas pessoas queiram se preocupar com isso. Mas isso realmente vai fazer a diferença. Tipo, o meu concorrente não se preocupa com a temperatura do ar-condicionado, com o mimo, com uma tensão. Ele não se preocupa com isso. Porque para ele acha que isso é detalhezinho demais. Só que esses detalhes fazem a diferença. E aí, uma coisa que tu falou agora que é interessante, que é o meu cliente, ele está sempre exigente, sempre querendo o próximo nível dele. Isso, para mim, é fantástico. Porque eu sou competitivo. Você também é uma pessoa competitiva. Então, eu também estou sempre querendo entregar o próximo nível para o cliente. E quando você tem clientes que querem sempre mais, eles te forçam de uma maneira positiva a você estar sempre melhorando. Cara, isso faz com que a gente não esteja dentro da zona de conforto. Nunca, nunca. A gente não pode, Caio. É uma armadilha a zona de conforto. E aí, talvez, você que esteja nos ouvindo agora, você esteja na sua zoninha de conforto. Você esteja na sua zoninha de conforto. Você esteja aí sentadinho no sofá. Não sei se você está nos ouvindo aí deitado, porque você está de férias. Talvez você esteja na rede. Só que verão, calor, pede um pouquinho de movimento. Pede um pouquinho de movimento. Eu estava falando com o Max aqui e o Max estava me puxando também minha orelha, chamando minha atenção. Falei, cara, essa máquina aí tem que andar no ritmo mais rápido. O ano que vem a gente tem compromissos sérios aí. Grandes compromissos. Turnês aí em várias palestras em lugares diferentes no Brasil. E, cara, a máquina tem que estar funcionando. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque já que a gente está entrando nessa parte de alta performance, se puxar mais, cara, é nítido que uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa que se cansa mais, uma pessoa que tem menos disposição, mas de uma maneira que as pessoas possam entender. para quem está nos ouvindo no sofá, sentado, deitado na rede, para colocar essa pessoa em movimento. Eu gosto sempre de trazer um desafio aí. Eu acho que os benefícios, acho que a gente pode até falar um pouquinho dos benefícios, de se colocar em movimento, mas se a gente pudesse dar um desafio para essas pessoas aí nos próximos sete dias, para ela, sabe, começar, o que a gente poderia propor para essa pessoa? Primeiro assim, vou falar um pouquinho. Os benefícios. Cara, que tipo de benefício fisiológico, e trazendo a fisiologia, pode o exercício físico me traz, que vai refletir nos meus negócios? Cara, vamos começar falando um número, Marcelo, que é inquestionável. Inquestionável, né? Recentemente saiu uma pesquisa no Reino Unido, mapeando todos os países do planeta que foram acometidos pela pandemia. Todos foram, né? O que eles perceberam, Marcelo? Olha só que dado interessante. 90% dos países onde teve mortalidade alta, 68% da população desses países onde tiveram o maior número de óbitos, a população tem duas coisas que é um comportamento padrão. Você sabe quais são os dois comportamentos? Adivinha? Obesidade. Primeiro, obesidade. Acertou na mosca. Segundo, sedentarismo. Sedentarismo, que é consequência, né? Cara, olha só o que o estudo está me falando. No momento de uma pandemia mundial, quem morre mais é o sedentário e o obeso. Aí tem um monte de gente que vai dizer assim, Max, mas não, não é assim. É assim o que a ciência está falando. Ah, mas o fulano... Não vamos trabalhar com exceção. Nós trabalhamos em curva, a normal padrão, né? Sim, sim. É o padrão. Elementos fora da curva, a gente tem que excluir disso, né? Então, é um tremendo de um argumento para as pessoas pensarem, nós estamos entrando no ano 2022, cara. Se quer viver mais, né? Melhor. A gente não está falando nada de estética por enquanto. Não, não. Não estou falando nada, né, Marcelo? Não estou falando de manutenção da saúde. Eu acho que o papo nem é estética. Não é. É alta performance. É resultado. E aí tem um outro lado, Marcelo, que tem um cara no Brasil que é fantástico, que é o Joel Jota. Não sei se você conhece ele. É o cara lá de Santos. O Joel Jota fala um termo muito legal que ele fala em auto performance. Para eu ter alta performance, eu preciso ter auto performance. Para quem está ouvindo, o que significa, né, Marcelo? Pô, para eu performar lá na minha empresa, no meu escritório, no meu trabalho, para eu vir com ideias legais e tal, para eu evoluir, para eu crescer, eu preciso de auto performance. O que é auto performance? Eu ter disciplina. Para quem está no sofá hoje pensando assim, bah, cara, mas o que eu faço? Cara, todo mundo tem um relógio hoje, Marcelo, com um medidor de frequência cardíaca e horas. Esses relógios hoje custam, tem por 150 reais no mercado. Não dá para dizer que é caro. Tem de 2 mil e tem de 150 que vai fornecer os mesmos dados. Cara, ele pode muito bem falar assim, eu vou começar a me mexer agora, eu vou programar a minha meta diária de 5 mil passos. 5 mil passos, Marcelo, não é nada de outro mundo para fazer. É coisa muito simples, cara. Doutor Lair Ribeiro, ele me falou uma vez que ele dá por dia ali 10 mil passos. É o que eu faço, 10 mil passos. Marcelo, 10 mil passos é o ideal. Eu não durmo se eu não durmo 10 mil passos. Ele também não faz isso, ele chega em casa, ele olha lá, se ele não deu os 10 mil passos dele lá no passômetro dele, ele fica andando até completar. Sim, sim. Isso é auto performance, Marcelo. Você sabe disso, eu trabalho com empresários, a maior parte das minhas horas. E eu vejo um monte de empresário que performa legal nos negócios, performa legal no trabalho, família, tudo legal, mas o cara não tem auto performance física. E por que ele não tem auto performance? Porque falta auto performance. Ele não tira um horário para ele, o bem mais precioso é a saúde dele, o corpo dele está carregando, ele não dorme bem porque ele é estressado. E aí quando ele começa, quando ele entra num programa de atividade física sério, onde eu vou respeitar o tempo dele, eu sei que ele é um cara super ocupado, em 40 minutos eu vou cumprir a tarefa dele aqui dentro, num ambiente bacana, que ele não vai ter experiência negativa. E aí passa um mês... 40 minutos dá para fazer um trabalho... 40 minutos é show de bola, dá para fazer muita coisa, cara. E aí passa um mês, ele começa a perceber, cara, eu estou muito mais disposto. Eu fui fazer meu check-up agora, meio do ano, né? Ele fala assim, Marcos, meus exames eram tudo legal, meu colesterol está legal, a minha glicemia está boa, minha gordura visceral está legal. Aí tu me falou, eu estava falando uma coisa aqui que é interessante, porque olha só, sobrepeso, obesidade, que são... é quase a pandemia do mundo moderno. Por quê? Se nós pegarmos aí os tempos dos nossos pais, dos nossos avós, o que se comia? Comida de verdade. E hoje é muito mais prático e fácil tu pegar um fast food, comer uma comida congelada e tudo mais, do que preparar a sua própria comida. Então, a questão do... Lá em casa a gente... Eu não tomo refrigerante faz, sei lá, 10, 12 anos, desde 2010. Eu não tomo refrigerante. Lá em casa as meninas nunca tomaram refrigerante. Na vida, nunca tomaram refrigerante. A gente não tem refrigerante em casa. Mas sim, normalmente na mesa das pessoas, as pessoas comuns, elas tomam refrigerante todo dia. Na época, quando a gente era criança, tinha refrigerante quando? Um domingo, né? Um domingo, final de semana. Uma garrafa, aquela garrafa de vidro, de litro, com a família inteira. Hoje, tem mais refrigerante do que água na geladeira. A Daiane faz coaching na parte de saúde e organização e ela atendeu uma médica esses dias que a médica andava com uma garrafinha de refrigerante na bolsa. Olha só. E a médica não tomava água, pô. E aí, olha só como é que vai acontecendo o teu corpo. Então, assim, aí envolve o sedentarismo porque eu fico o dia inteiro me entupindo de comida ruim, né? Não é alimento, né? Eu só não estou me nutrindo de nada. Estou me intoxicando. Estou me intoxicando. Consequentemente, reduz a minha energia. Reduz a minha energia. O que me leva? Sedentarismo. E aquele ciclo do sucesso? É a mesma coisa. Porque, cara, estou ficando sedentário, não tenho energia, fico mais sedentário. É o ciclo, é exatamente o ciclo, Marcelo. É o ciclo, porque assim, cara, todo mundo tem 40 minutos. Você acabou de falar em 40 minutos. Se a gente pensar aqui, se você que está nos ouvindo agora pegar isso aqui que você tem na mão, se você não está nos ouvindo pelo celular ou enfim, mas todo mundo fica 40 minutos em uma rede social ou no WhatsApp ou viajando, fazendo qualquer coisa. E você pode ficar ouvindo um podcast, você pode fazer qualquer coisa, só que em movimento. Em movimento. Cara, 2020, por causa da pandemia, as crianças, a gente ficou isolado mesmo. Eu me isolei, parei tudo o que eu estava fazendo, fiquei em casa. e aí a gente voltou no início do ano a fazer atividade física. Cara, as duas primeiras semanas ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Não ruim de doer corpo e tudo mais, mas ela é ruim de vontade de acontecer, de fazer acontecer. Só que eu já tinha definido que eu ia, enfim, depois que eu defino eu vou embora. Mas o começo eu acho que é mais difícil. Então, que tipo de desafio que a gente poderia colocar para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Se liga aí, você que está nos ouvindo agora, nós vamos te dar um desafio de sete dias. O Max vai fazer um desafio para você de sete dias. Se você sobreviver a esse desafio de sete dias, você vai passar no teste e aí provavelmente você vai fazer um 2022 com menos sobrepeso e também em maior movimento. Vamos te tirar aí dessa zoninha de conforto. Estava falando de zona de conforto. E a zona de conforto não é só gerar resultado na empresa. É porque às vezes a gente... Ah, mas aqui na empresa a gente está sempre buscando novos resultados e tal. Mas quando o cara olha para si, o cara está lá sentado no sofazão comendo salgadinho. É isso que vamos tirar esse cara da zona de conforto. Ou trocar meia hora de um vício ruim por algo bom. Que tipo de desafio a gente poderia colocar para o cara da sete? Eu adoro, Marcelo, desafios. Adoro desafios. E eu... Cara, tem muita gente que chega na academia e diz assim, Max, eu vou para a academia e tal, mas sabe aquela coisa? Eu fico um mês, dois meses e paro. Aí eu vou te dar uma estatística, Marcelo. 90% dos clientes que estão na UELN ficam seis meses ou mais. Quer dizer, o cara que chegou aqui já dizendo que ele tem problema em começar. Eu digo, então começa. 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 Porque se você fizer parte de 90%, você vai ficar seis meses. Ah, mas o que eu ganho seis meses? Olha só. Você ganha mais disposição, o teu corpo vai começar a queimar gordura, vai começar a ganhar músculo. Eu já estou começando a falar em estética também. Já começa a visualizar. Vai ficar menos doente, porque certamente tu pode diminuir teu colesterol, se você está com ele elevado, pode diminuir gordura visceral, enfim. Vai ficar mais saudável e vai ganhar mais disposição. Ah, mas eu não estou fazendo atividade física agora, Max. O que eu posso fazer nessas duas ou três semanas? Primeiro. Estamos no verão, né? Primeiro. Você vai no mercado. Todo mundo vai no mercado, né? Todo mundo vai de carro no mercado, certo? Sim. Eu garanto, como 90% de quem está assistindo, buscar a vaga mais perto do elevador do mercado. Eu vou fazer um desafio, Marcelo. Para você e para todo mundo. Essa é simples. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu já faço isso com a minha filha. Eu brigo com a minha mulher todo dia, porque eu deixo lá no fundo. E a Letícia diz, deixa lá, tem lugar. Eu falo, mas a gente não vai caminhar. Deixa aqui que a gente caminha até lá. Já caminha. Olha. Eu não te falei que eu tenho que dar meus 10 mil passos. Olha a sacada, hein? Estaciona o carro longe da entrada. Deixa longe, cara. Deixa longe. Lá longe. Deixa longe da entrada. Ah, mas tem pressa. Cara, é dois minutos que você vai demorar, Marcelo. Primeira sacada. Olha só. Uma vez por dia, quem mora em apartamento, a maior parte da galera mora em apartamento. Você mora em casa, é diferente. Então, você vai caminhar. Cara, sobe de... Esquece o elevador uma vez por dia. Não precisa subir todas as vezes que você chegar em casa. Quando eu morava em prédio, eu fazia isso. Fazia isso. Uma vez por dia, você se determinou. Uma vez por dia, vai ser escada. Escolhe quando você não está com peso, que você não vai ser realmente mais difícil. Pronto. E o terceiro, coloca essa meta, cara. Diz assim, em 2022 vai ser o ano que eu vou dar a virada na minha vida. Eu vou performar não só nos negócios, não só na família, mas eu vou performar fisicamente também. E eu não estou falando para a galera aqui, Marcelo, para virar um bodybuilder. Não. Eu estou falando de performar. Eu estou falando de ter saúde com que o exercício físico pode contribuir. E isso pode demais. Nossa, muito bom. Cara, essa dica. Olha só. Porque você estava ouvindo aí, você estava esperando de repente, agora eu vou ter que caminhar 30 minutos, aquela coisinha prática, todo mundo ali. O pessoal ali de trás já estava ali rindo. O que eu vou fazer? O Claudinho já fala, agora vai me mandar caminhar. Ele diz, não, cara, estaciona o carro longe. Agora não tem... Ô, Claudinho, não tem desculpa. Vai estacionar o carro lá na última vaga e vai andando. Vai andando. Olha só, só isso aí, a gente já vai começar a fazer uma coisinha melhor. E aí, quando sair, não vai passar para comprar sorvetinho, né? Não adianta também passar na saída do mercado e comprar sorvetinho. Então, não adianta nada. Tem que cortar isso aí também. Cara, dica simples, fácil e prática. Marcelo, todas as decisões... Hoje a gente estava falando com o time aqui. Todas as decisões que são feitas na UELNES levam em consideração alguns pontos. Primeiro, quando a gente vai formatar uma ideia na mesa da galera, assim, três pontos tem que... Primeiro, é a aplicabilidade. Tem que ser... Tem que ser aplicável, né? Tem que ser aplicável. Ah, não vamos falar aqui, então, todo mundo vai ter um Apple Watch, custa R$3 mil para monitorar o ciclo. Não, é assim, não é tão aplicável assim, né? É o mesmo conceito que a gente usa na imersão. Exato. Eu não vou te passar uma ferramenta que aí você vai ter que comprar um BI que vai custar R$50,00. Tudo que você falou na quinta-feira e sexta na imersão, a gente teve condição de aplicar na segunda-feira com custo zero. Com custo zero. É o que eu falo. Você vai ficar lá dois dias, você vai receber o passo a passo, você vai receber o metro e na segunda-feira, por isso que ela é quinta e sexta, porque sábado você vai dar uma organizada na ideia, domingo você vai descansar, dá para chegar na segunda-feira e você aplicar sem investir mais nada. Nada, nada. Não adianta. Eu fui em treinamento que o cara me passou um passo a passo, só que daí eu tinha que contratar um BI, aí tinha que contratar mais uma pessoa para fazer isso, mais outra pessoa para fazer aquilo. Ou seja, se fosse para fazer tudo aquilo ali, eu não precisava nem ter feito o curso. Não fica aplicável, né? Exatamente. Vamos lá. Segundo ponto, Marcelo. Aplicabilidade é o primeiro. Tem que ser aplicável. Ótimo. Segundo, tem que ter relevância, tem que ter importância, né? Tem que ser uma decisão que todo mundo vá... Que faça sentido. Tirar proveito dela, né? E o terceiro tem que ter agilidade. Não adianta tudo que a gente está falando aqui para as pessoas, se elas vão protelando essa decisão. Muita gente, Marcelo, eu conversei essa semana, dezembro, tu sabe que é o mês da retomada dos projetos, da reavaliação dos projetos. Muita gente chegava para mim, Max, tu acredita que durante todo o 2021 eu não fiz exercício? Eu falo, por quê? Cara, tu sabe como é que é, né? Eu comecei, parei. Muitas vezes eu comecei, parei, fiz uma semana, daí choveu e daí eu já não fui mais. Eu falo, cara, não é importante para ti? Tu conhece todos os benefícios? Conheço, sei que é importante. Não deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Começar, começar algo, o exercício. O dia de chuva é surreal. Não, se eu estou indo no dia de chuva, aí acabou. Agora não tem para ninguém. Já aumenta, assim, o ambiente ruim, o dia ruim, ele favorece a decisão mais certeira. A decisão mais certeira. Mas vamos lá. Alta performance, ok, tudo certo, academia é incrível, esses equipamentos aqui que não tem ninguém igual aqui. Foi muito fácil, né? Fazer isso aqui, a gente sabe que caiu no teu colo, foi simples para caramba de empreender, nunca teve dificuldade, mas eu queria que tu encontrasse aí, porque assim, a gente fala com empreendedores, né? Empresários, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, são pessoas que estão empreendendo. E a gente sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa tão simples assim. A gente tem que lidar com fatores externos, nos internos e tudo mais. E eu queria que tu me compartilhasse com a gente aqui qual foi o principal ou um desafio que realmente foi algo que impactou na tua vida, na tua jornada e da transição da wellness, enfim, em algum momento da tua vida, mas que foi quase como o teu ponto de virada, sabe? Foi aquele desafio que tu achou, cara, agora não vai dar, não deu, deu ruim, mas quando tu percebeu, aquilo ali foi o teu ponto de virada. Sem dúvida, Marcelo, foi no ano de 2018, 2019, nós fizemos uma reforma de equipamentos na academia, na outra unidade pequena, e fizemos uma reforma de equipamentos, investimos uma grana alta e não virou, não virou. Aí passou um ano, falei, caramba, o que aconteceu que não virou esse negócio e tal? Não, virou e não virou e não rodava. Aí passou mais um ano, eu falei, sabe de uma coisa? Aí todo mundo já dizia assim, tu é doido, cara, não vai fazer loucura. Comecei a estudar sobre arquitetura de academia, né? Comecei a estudar aí nos congressos em São Paulo e tal, e conheci um monte de gente legal lá, e eu falei, cara, eu vou ver que modelo de negócio que tá dando certo nessa área da academia e vai ser minha última cartada. Aí a Letícia dizia, eu já ouvi essa história de última cartada umas dez vezes, né? Sim, a última cartada desse mês. Sim, é, desse mês. Aí fui lá e encontrei uma arquiteta lá, a Patrícia Tótero, que ela falou, cara, os modelos de negócio estão dando certo, estão investindo em arquitetura. Arquitetura inteligente dentro de academia, né? Que coisa que ninguém faz. Aí em 2018 eu falei, eu vou testar esse negócio. Não mudamos nenhuma máquina, fizemos uma reforma arquitetônica na academia, mudamos lá e tal, na unidade antiga. Em seis meses dobrou o número de clientes, Marcelo. Eu falei, caramba, isso aí dá certo, hein? Aí quando tava tudo numa zona de conforto lá... Tava dando certo. Tava indo certinho, né? O proprietário da sala, nós tínhamos o contrato tal, vencendo tal, o proprietário da sala chega lá em Max, olha o seguinte, eu vou precisar da sala. Te dou seis meses aí, beleza? Falei, vambora então, né? Vamos procurar. Nós tínhamos uma unidade, Marcelo, uma operação com 200 metros quadrados, X alunos, trabalhando redondinha. Aí eu falei, sabe de uma coisa, cara? 2019, né? Final de 2019, metade de 2019 já. Essa talvez seja a chance de eu crescer, porque sozinho eu não ia tomar essa iniciativa, né? Ou do nada eu não ia dizer, não, vou tô saindo daqui. Eu precisava sair. Aí eu falei, cara, vou procurar um negócio maior. Talvez seja esse o ponto da virada. E aí procuramos, formatamos, chegamos nesse local aqui, onde era apenas uma construção, né? Com 600 metros quadrados, tinha que triplicar a operação e tal. Eu falei, sabe de uma coisa? Liga pra Patrícia, pra arquiteta lá. Patrícia, vamos fazer um negócio assim, assim, sabe? 2019, Marcelo, guarda bem a data. Metade pro final. Formatamos o projeto, investimos um dinheiro alto e vai, e vai. Pro negócio começar a rodar e atrasa com obra e tal, aquela coisa toda. A mudança tava prevista pra março de 2020. Março de 2020. Data boa, hein? Uma data boa, né? Você que tá nos ouvindo agora, já consegue prever o que aconteceu, né? Tudo que eu tinha e que eu não tinha, pô, veio pra cá, né, Marcelo? E aí tudo certo, dia 16 de março de 2020, para tudo, pandemia. Acaba tudo. Vivemos esse filme. Caramba, né? Vivemos esse filme. Eu falei, não, vamos lá, né? Se é pra acontecer, eu não acredito que algo pior vai acontecer que isso, né? Trabalhamos, rodamos e tal, atrasou dois meses a inauguração aqui, não mais, quatro meses de atraso, e colocamos a obra pra funcionar em agosto do ano passado, de 2021, né? Acabamos, agosto de 2000 e... 2020, perdão. 2020, ano passado. É, ano passado. E, cara, ali foi o momento que eu falei assim, primeiro, a gente não consegue controlar tudo, né? A gente imagina que tem tudo sob controle e não tem. Tem coisas externas que a gente não controla e nem por isso a gente vai morrer ou vai... As coisas se ajeitam, né? Segundo, capacidade de resiliência a gente tem que ter, porque... Eu ia falar sobre isso, porque teve dois pontos, né? É, cara, a resiliência de não desistir, de acreditar, e o terceiro, Marcelo, é assim, é estudar, 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 porque quando a gente estuda e tem certeza do que vai acontecer, você consegue, não, vai acontecer isso, durante tantos meses, esse comportamento vai ser normal e tal. Mas olha só que interessante. Duas coisas que são fatores externos, que mexeram com o teu resultado, que eu falei, o que acontece com a gente, a gente não consegue controlar. O que nós vamos fazer com aquilo que está acontecendo, aí a gente consegue controlar. Dois episódios. Primeiro, comprou os equipamentos, ajustou os equipamentos e nada de mudar de faturamento. Ou seja, se o faturamento tivesse melhorado, tu não ia ter procurado uma mudança de layout, uma mudança de estrutura, e não teria feito essa modernização, que até então, que realmente foi um divisor de águas. Olha só. Então, algo ruim... Sim, sempre é. Que aconteceu, e aí eu entendo aquilo ali, vou buscar uma alternativa, que é a resiliência. Que você que está nos ouvindo agora, você tem que entender isso. Não é porque uma coisa deu errado, que ela tinha que dar certo. Às vezes ela tinha que dar errado para mostrar para você que você estava pensando pequeno. Porque o teu pensamento em mudar o seu equipamento era fazer mais o mesmo. Exatamente. E aí os anjos que aparecem na nossa vida. É, exatamente. É, porque assim, olha só. Que loucura. Porque o senhorzinho lá da... Isso, exatamente. Da tua locação anterior lá, foi um anjo que apareceu na tua vida. Fala assim, ó, queridão, tua hora aqui já acabou. Sabe? O teu teto aqui já está muito baixo, cara. Então assim, está na hora de tu ir embora. Só que sim, olha só. O poder da interpretação, né? Porque se eu olho aquilo ali e falo assim, cara, estou ferrado. Onde é que eu vou achar uma sala agora? O que eu vou fazer? E aí vem a questão do mindset, a visão empreendedora. Exato, exato. Por quê? Mas os anjos aparecem na nossa vida. E aí aquela questão que eu gosto de falar sempre, e as pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos no podcast número 40, cara. Assim, o empresário, o empreendedor, ele tem que ter uma característica muito clara de que ele é um resolvedor de problemas. E eu acho que é aquela virar a chave, né, Marcelo? A gente acreditar que um problema pode gerar uma oportunidade. Exatamente. Se eu for um resolvedor de problemas. Se eu for um resolvedor de problemas. Porque assim, o anjo passa na tua frente e fala assim, ó, seguinte, tu tem três meses pra sair daqui. Cara, acabou. Essa foi a mensagem. Isso é uma coisa boa ou ruim? Eu vou interpretar do jeito que eu quiser interpretar. Depende do momento, do meu humor, do meu mindset, das pessoas que eu estou me relacionando. Se eu estou me relacionando com pessoas ruins, se eu estou em um ambiente ruim, a pessoa... Ih, cara, ferrou. Não adianta. É tudo assim mesmo. Quando as coisas dão certo, vem alguém que quer puxar o teu tapete. Não, eu falei, Max, porra, de repente está na hora de ampliar. Que foi o que aconteceu. E aí é realmente um grande ponto de virada. E lembra, né, Marcelo, que tu falaste muito na imersão de algo que a gente já tinha também conversado sobre, o mindset fixo e o de crescimento, né? Sim. Como é importante isso. Quando a gente tomou essa decisão, a gente acreditava que o processo tinha um tremendo potencial. O negócio, a estrutura, o local, o ponto. E a ideia estava muito bem formatada, modéstia à parte. Estava tudo redondo pra acontecer. Só que nós tínhamos um fator esperno que nos impedia do negócio alavancar, né? E aí, eu lembro que vários amigos, e a gente conversa, conversa, que, cara, aquela galera com mindset fixo dizendo, Max, tu é doido. Você não vai dar certo, cara. Tu tá maluco. Vende tudo. Tu é doido, cara. Vai parar o mundo. Vai terminar aquela coisa. Vai dar alma, né? Vai dar alma. Então, é... A questão do ambiente, da roda, o ciclo de relacionamento e entendendo que eu preciso estar em contato com pessoas que fazem mais, né? Que produzem mais, que pensam de forma diferente e que fizeram coisas que eu não faço pra que a gente tenha realmente... Essa questão do mindset de crescimento é fundamental. É aquilo que tu fala do ambiente, né? Do ambiente. Porque, assim, se eu não consigo me tornar mais forte com o ambiente, o ambiente vai me moldar àquele ambiente. Então, se eu tô sempre num ambiente que não cresce e eu não tenho um contato externo que me leva a um período de crescimento, porque se eu tenho... Eu tô num ambiente que não cresce, mas, eventualmente, eu tô em ambientes que crescem. Eu trago um crescimento pra cá e, aos poucos, eu vou moldando o meu ambiente. Ele vai crescendo. Agora, se eu tô me nutrindo só aqui, se eu tô me nutrindo só aqui, aí a gente tem um problema. A gente fala o seguinte, ó, pega as cinco pessoas que você mais se relaciona. Aquela máxima, né? As cinco pessoas que você mais se relaciona. Tira mãe, pai, essas coisas, não conta. Mas pega aí, cinco pessoas diferentes que você mais se relaciona. Você mais aprende ou mais ensina? Ponto. Tá aí. Se você, com essas cinco pessoas, você só ensina, você tá aprendendo aonde? Acabou a história, pô. Entendeu? Cara, se tu não... Se tu só ensina, só ensina. É a pessoa que mais fala nas mesas, mais a pessoa... E aí? Onde é que tu tá aprendendo? Acabou, né? Acabou, mingou ali. E normalmente, quando as pessoas fazem... E se você tá nos ouvindo agora fazer essa conexão, tira pai, mãe, essas coisas, é uma pessoa só. Bota cinco pessoas que você mais se relaciona. Aí faz essa pergunta pra você. Você mais aprende ou mais ensina com essas pessoas? Se você não tá aprendendo, tá faltando pessoas nessa roda. E aí é o ambiente onde você tem que estar elegido. Se você é empresário, você tem que se relacionar com outros empresários. Você tem grupos com pessoas que geram mais resultado que você. E principalmente em grupos de pessoas que querem gerar resultado. Porque tem uma turma que acha que gerar resultado é crime. Não, pra quê? Besteira, não precisa tanto, crescimento. Não, cara, a gente tem que gerar muito resultado. Mas aí são crenças, né, Marcelo? São crenças que estão pré-estabelecidas já, mas assim, é crenças impostas por questões culturais e pela própria sociedade. Porque assim, pessoas que, a gente volta, né, questão da obesidade, sedentarismo, leva pra onde? Leva pra televisão. Que alimenta o quê? Notícias boas, empreendedorismo, incentivando as pessoas a fazer alguma coisa ou notícias ruins? O que que vende na televisão? Qual foi o pico de audiência na televisão? Pandemia. As pessoas queriam saber o que tá acontecendo de coisa ruim. As pessoas não querem saber o que tá acontecendo de coisas boas. Não conta isso. Não conta. Parece que não conta. Isso não vende. Isso não vende. E aí as pessoas ficam lá presas falando. E aí quando elas vão se conectar com outras pessoas, elas vão falar sobre o quê? Viu? Cara, tá morrendo todo mundo, os negócios tão fechando e não sei o quê. Aí tu tava ali com um pensamento empreendedor, pensando eu vou aumentar a academia, vou contratar mais dois personagens, eu vou fazer uma campanha. Aí começa três, quatro pessoas falando a mesma coisa. Eu acho que eu nem vou fazer isso não. Vou dar uma segurada. E aí tu segura. E aí tu segura. E aí tu não cresce. E aí tu faz a profecia se realizar. Por quê? Porque foi o fator interno ou foi o teu comportamento? Foi o teu comportamento, cara. O comportamento muda tudo. O comportamento muda tudo. Então nós tivemos dois pontos de virada. Eu também tive um ponto de virada que foi mais ou menos nessa parte aí. 2015, 2016, ali nessa época 2015, 2016, eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha feito já alguns treinamentos com o Tony Robbins. E eu tava fazendo, na época, o Atitude de Ação, ainda umas primeiras turmas do Atitude de Ação, nosso treinamento na parte de desenvolvimento humano. E aí um amigo meu que já tava treinando, já a galera do Brasil inteiro aí há muito tempo, e a gente sentou, eu falei, cara, vamos trocar uma ideia, vamos dar uma olhada nesse treinamento, o que que tu acha? Ele olhou o treinamento e tal. Falei, cara, tá bem bom assim, tipo, bem bom, mas tá bem ruim. Ele falou pra ti. Ele falou. O Wendel. A gente tava na casa dele em Floripa, aí eu falei, cara, olha só, a gente tava montando uns trabalhos lá pra ele e aí eu falei, o que que tu acha desse treinamento? Ele disse, ah, cara, isso tá bem legal assim. se tu for fazer pra tua família, pra tu não sei o que, mas tu, pô, quer fazer isso aí pra escalar, pra colocar 200, 300, mil pessoas, aí precisa melhorar muito. E eu achei que na época a gente tinha feito lá umas 10 turmas e o resultado tinha sido super positivo. Por quê? Estava sendo super positivo e tava legal realmente pra pessoa que não tinha conhecimento e aí eu faço uma validação de algo, de alguém que já tava num nível muito acima em termos de comportamento humano e treinamento pra escala, que é onde eu queria entregar. E aí esse cara olha e fala, ah, tá legal pra entregar pra família, ou seja, é a primeira que tem, a pessoa que tá na primeira transformação. Então, pro cliente, ele já estava bom, só que quando analisado por um treinador que já tinha uma visão maior, ele assim, só que tá muito abaixo do que o teu potencial pode fazer. Olha só, esse cara me tirou de uma zona de conforto, ele assim, ele tá muito bom. E ele elevou a tua régua, né? Exatamente, ele assim, tá muito bom pro teu cliente, tipo, já tá resolvendo, só que tá muito abaixo do que tu pode fazer. Aí tu escolhe o que tu quer fazer. E aí, a gente destruiu, destruímos, não pegamos nada, joguei fora na lata de lixo e desenhamos totalmente de novo. Tudo de novo. Deu um baita trabalho, né? Começa tudo de novo, monta tudo de novo e aí, meu amigo, aí muda a coisa completamente. Só que, essa mudança no mindset de não ficar conformado com o bom e tá sempre buscando um próximo nível, fez com que a gente desenhasse a imersão do jeito que ela é. Hoje, uma das melhores imersões em termos de negócios do Brasil. Por quê? Por causa dessa questão de não se conformar com entregar só o bom, mas entregar algo que seja excelente e aí conecta muito com o perfil da Wellness. E é aquele modo que a gente falou, eu tô conectado sempre no melhorar, né Marcelo? Você podia estar na zona de conforto e dizer, não, tá bom, mas daí você leva pra um cara que já validou processos maiores. Eu quero olhar, peraí, alguém que já entende, já viu e, tipo assim, conhece o teu potencial e sabe o que tá sendo feito no mercado. Não, tá legal. só que tu pode fazer muito melhor. Aí tu olha assim, eu vou aceitar essa resposta como? Ah, mas peraí, se tá legal, pra que eu vou fazer melhor? Mas peraí, ah, mas tá falando porque, tipo, aí tu começa a julgar. Ou tu aceita isso e fala assim, não, porra, legal. Obrigado pelo feedback, agora eu vou trabalhar nisso aqui e eu vou fazer algo diferente. Então eu acho que é ter esse mindset de crescimento, que é o ponto que a gente tava falando aqui, que faz os resultados de você que tá nos ouvindo agora, você que é empreendedor, você que é empresário, você precisa entender que você precisa ter um mindset de crescimento. E aí você vai receber o feedback de algo que não tá legal, mas é pro teu crescimento. Claro, claro. É pro teu crescimento. E isso aconteceu muito na imersão e acontece, né, Marcelo? Falando da imersão. A gente chega lá, a imersão provoca, né? Ela provoca, porque você chega lá, eu acho que eu era o único dono de academia na imersão, né, Marcelo? Num modelo de negócio que é diferente da maior parte dos que estavam lá, muitos com produtos, alguns com serviço, mas ninguém no ramo de atividade física, né? Aí você chega lá e se depara, o que é fantástico, o que é fantástico, mas eu já fui buscando isso, né, Marcelo? O que os caras que estão performando em outros negócios vão me falar, né? E aí você chega lá e você começa a se deparar com umas ferramentas que te dizem assim, você pode efetivamente sair desse estado de performance que você está utilizando algumas ferramentas que você coloca pra gente com disciplina, com cuidado e com trabalho e você pode... Não, não tem fórmula mágica. Você não está... Você pode chegar aqui, ó. E isso dá. Dá pra fazer. É mensurável. É mensurável. A gente chegou aqui segundo e implementou coisas que foram óbvias e sem custo nenhum de investimento financeiro, né? Então, realmente, ela é algo palpável, plausível que a gente pode dar virada na empresa, né, Marcelo? Eu sou a prova disso. A gente chegou, eu me deparei com várias coisas que eu fazia, vários comportamentos que eu tinha que eram errados, né? E como eu tenho um mindset de crescimento, eu falei, não, estou aqui pra aprender, vamos lá, vamos buscar o que tem de novo, vamos deixar o velho aí que não funciona e vamos se apoderar dessas ferramentas pra fazer o negócio alavancar, né? Essa é a ideia, porque assim, na imersão a gente trabalha o negócio e o dono, é por isso que a imersão, você que está nos ouvindo agora, a imersão é um ambiente onde você entra e você só vai se relacionar com outros donos. Ah, o meu gerente pode ir, não, não pode, é só pra dono, porque as dinâmicas são voltadas justamente pro isso, pro dono entender o seu papel dentro da empresa, que ele não é mais um funcionário, ele tem uma autorresponsabilidade muito importante na condução do negócio, ele vai determinar o quanto esse negócio vai crescer ou não vai crescer. Não adianta, isso está claro, ele precisa fazer isso e aí todas as dinâmicas são trabalhadas pra isso. Mas olha só, vamos lá, aplicou, deu resultado, começou a fazer, quais os planos da UELNES agora pra 2022, quem está nos ouvindo aqui que é da região de Criciúma que quer visitar a academia, que tem o negócio da bioimpedância, que você já entra, já faz o mapa, já entra já sabendo exatamente o que é, onde que parte tem que trabalhar, fala um pouquinho disso aí o pessoal que está nos ouvindo agora em janeiro, entendeu o recado, agora é de Criciúma e região, tem você que está longe, em breve vai ter novidades, mas por enquanto só pra quem é de Criciúma aqui em região e quer vir pra academia, quer conhecer, quer fazer o trabalho, como é que funciona, o que pode ser feito, quais são os planos da UELNES pra isso? Legal, Marcelo, antes de exatamente falar sobre isso, eu acho que é legal falar de números, porque os números não mentem, e não é o Marx que está falando, não são os professores, são os nossos clientes que falam, e na última pesquisa que nós fizemos há um mês e meio atrás, 95% dos clientes que utilizam a UELNES, que são clientes, Marcelo, que compram o nosso produto, dizem estar altamente satisfeitos com os resultados da UELNES, 96% deles indicam a UELNES ou indicariam pra um amigo ou familiar. Olha só, Marcelo. Eu te indico, eu te indico, é boa, pode vir. O cara está me dizendo, Marcelo, que quem você mais gosta, quem você mais respeita na vida é a tua família e teus amigos. O NPS é incrível. E você está falando assim, cara, isso eu indico. Então não é o Marx que está falando, são as pessoas que usam a UELNES. Porém, você já entende o quanto a gente é insatisfeito com o estado atual, a gente está sempre quer melhorar, sempre quer estar melhorando. Nós utilizávamos há pouco tempo uma outra ferramenta de avaliação física que era uma ferramenta antropométrica que tem o lado bom, mas tem alguns inconvenientes, ela não é tão prática, ela não me fornece tantas informações. Recentemente, a gente, de tanto ouvir clientes que chegavam aqui, Max, eu me sinto constrangido em ter que tirar minha roupa, ficar com pouca roupa num local, ser medido e tal, e demora e tal. Tem algumas coisas que eu não consigo perceber. Então, baseado nessas conversas de clientes, a gente chegou num modelo que é fantástico. Marcelo, eu vou te explicar como funciona. Então, o cliente entrou na Wellness, ele já marca uma avaliação física. Essa avaliação é através de uma bioimpedância. 20 minutos é o período que a gente precisa ficar com ele. Nela, eu já determino qual o peso ideal dessa pessoa, qual a idade corporal dela, não a idade biológica, mas baseado no percentual de gordura dela, no percentual de massa muscular, no peso ideal dela, da gordura visceral, que é aquela gordura que nós temos nos órgãos que só mostra qual a ressonância magnética. A gente tem uma máquina aqui que a gente mostra na hora, e se deu alta, eu digo, Marcelão, vai para o médico, cara que está alta, a tua gordura visceral, amanhã eu tô marco médico. Isso tudo na academia, quem imagina o que isso vai ter na academia? Sim, daí o cara já resolve e já sabe que tipo de exercício para escrever. A cada dois meses, Marcelo, eu te monitoro e te mando relatório no teu computador na hora, no teu WhatsApp na hora e vejo contigo se Marcelo, a nossa meta é essa, a gente quer chegar aqui, a gente está bom, mas a gente quer melhorar nesse ponto. A gente quer mostrar isso para os clientes. Quer mostrar resultado. Para você que não quer se preocupar de ter que estar indo em 10 lugares diferentes para conseguir montar o seu plano de treino e tudo mais, então está tudo pronto. Está aqui, é só chegar aqui e vamos lá, vamos começar ontem. Fantástico, fantástico. Então isso a gente inovou, Marcelo. Acho que essa parte é fantástica, a recomendação de cliente. Eu acho que o NPS, eu gosto muito, a gente aplica o NPS na imersão, justamente por isso, porque se você está conseguindo satisfazer o cliente a ponto de ele querer indicar para o cliente, para o amigo e tudo mais, é sinal que está incrível. Você sabe que isso não é papo furado, eu te mandei. Sim, sim, está ali, eu vi. Não, exatamente. Acho que está tudo claro. E aí quem está nos ouvindo agora, o pessoal, gostei da Wellness, onde é que encontra a Wellness na rede social? Como é que faz para agendar uma avaliação, para agendar uma aula? Como é que faz aí? Marcelo, é super simples. Entra no Instagram, nosso Instagram sempre está sendo alimentado. Qual é o Instagram? Wellness Academia Personalizada. Coloca na tela aí, Wellness Academia Personalizada. Entra lá, já tem informações, tem uma série de fotos, tem os nossos directs, o que os professores fazem, o que os clientes fazem. Diariamente é alimentado. Se você mandar uma mensagem para a gente, em poucos minutos, você já vai receber uma resposta, já vai receber os nossos planos, já vai ser convidado, Marcelo, para vir conhecer a academia, tomar um café e fazer uma aula experimental. Ótimo. Muito bom, muito bom, gente. Então, olha só, o convite está feito para você sair do sofá, janeiro já está aí, ano 2022 já começou. Obrigado. E lembra das dicas, aquela, né? Não, aquela, a dica do mercado. Mercado, deixa o carro bem longe. Porra, do mercado o Claudinho já está rindo ali que ele vai ter que fazer isso hoje, né? Ele está indo daqui, ele vai para a praia, já vai botar o carro longe. É, ó, deixa ali, 5 mil passos, ele foi leve, era para fazer o assim, 10 mil passos. Depois já vai para 10, depois começar na Wellness. Olha só, começou no 2022, você quer gerar mais resultado na sua empresa? Legal, nós estamos aqui para te ajudar, mas para gerar mais resultado na sua empresa, começa gerando resultado em você também. Coloca o teu corpinho em movimento, menos sedentarismo, menos sobrepeso, começa a gerar mais energia, você vai movimentar todo aquele ecossistema que está perto de você, as pessoas de você vão ficar mais ativas também e consequentemente você vai estar mais disposto para gerar mais resultado. Cara, obrigado, acho que deu dicas valiosas, aí contribuiu muito, a gente fez um podcast diferente, nosso podcast de verão, aí a gente está transitando em alguns lugares diferentes e hoje a gente estava aqui na Wellness, falando sobre performance física, falando sobre serviços, espero que tenha feito sentido para você e a gente vê você aí, breve, nosso próximo podcast. Até mais, tchau, tchau.